Campo de refugiados e imigrantes de Idomeni, fronteira da Grécia com a antiga República Jugoslava da Macedónia, depois de um dia de protestos e confrontos entre migrantes e polícia. Os agentes lançaram gás lacrimogénio contra cerca de 300 pessoas que tentaram derrubar uma separação da fronteira greco-macedónia com vagão de carga. Os migrantes envolveram-se depois em confrontos com a polícia grega, que demorou algumas horas até conseguir conter a violência.